Fala rapaziada, beleza? Vou fazer um videozinho aí rapidinho pra ajudar alguns inscritos Então rapaziada, teve um inscrito que me falou que tá difícil dele casar o coleiro dele por conta de bater na fêmea ele falou que já colocou umas 3 ou 4 fêmeas e o coleiro bateu em todas ele bate, ele não consegue fazer mexida e não sabe se o coleiro casou com a fêmea Eu vou tá deixando aí no final do vídeo de como fazer um coleiro casar com a fêmea um jeito prático de fazer aí, simples pra fazer casar e na hora de fazer a casada não precisa colocar o pássaro junto na mesma gaiola com a fêmea e nem precisa deixar se vendo mesmo se o pássaro ou macho ou a fêmea é agressivo isso daí não vai importar no manejo pra fazer a casada e o ideal depois da casada se você vai fazer as mexidas se você colocou o pássaro junto com a fêmea e o pássaro bate nela ou você coloca os dois juntos e a fêmea bate nele esse tipo de pássaro agressivo coleiro macho ou fêmea não é ideal fazer mexida juntos mesmo ele estando casado com a fêmea tem coleiro que as vezes pode bater sempre tem exceções não tem aquele que respeita a fêmea o ideal é respeitar mas sempre tem aquele coleiro mais agressivo que não respeita mesmo estando casado e gostando daquela fêmea ele as vezes vai bater então pra esse tipo de pássaro tanto o macho quanto a fêmea porque as vezes o pássaro também está casado com a fêmea agressiva o ideal é mexido em divisória coloca numa gaiolinha motel e divisória os dois se vendo mas sem ter contato ou duas gaiolinhas iguais iguais a essa uma encostada na outra pra quem não tem a gaiola motel encostou uma gaiola na outra e vai pra mexida ah mas o pássaro tem muita ordem de briga aí é o que eu falo tem vários tipos de mexida entra na mexida no furinho se quiser deixar três dias no furo semana inteira no furo pra ver como é que ele se sai um dia ou no vulto aí você vai ter que ir fazendo os testes em casa tá mas pássaro agressivo nunca colocar junto porque um dos dois vão se machucar tá bom até acostumar as vezes demora de uma a duas temporadas até o pássaro acostumar com a presença da fêmea com a gaiola colada uma a outra pra depois você tá fazendo o manejo de casada junto e se tiver dando certo você não precisa nem fazer a casa da junta porque que nem diz time que tá ganhando não se mexe mantenha a mexida e vai pra frente beleza? é isso aí esse videozinho rapidinho aí acabou de tomar banho tá até devagar mas tá cantando bem pra caramba eu agora vou vou ver com um amigo meu pra ver se eu faço um teste com ele tô querendo já colocar ele pra testar de cara com outros coleiros vamos ver se eu já consigo fazer aí nos próximos vídeos tá indo levar ele lá pra testar pelo menos uma meia horinha a quarenta minutos se tiver bem eu deixo uma hora de cara não vou deixar já colocar de vez não tá cantando bem tá cantando já o dia todo vamos ver testar já fiz uns passeios cantou bem nos passeios só tá rasgando no final não tá cantando bem ele sozinho é nessa velocidade aí quando ele escuta quando eu coloco vai um som de torneio ou outro coleiro cantando de fundo ele acelera muito aí ele para de rasgar aí ele só corta agora ele sozinho é assim mas tá ótimo quero levar ele pra algum sítio vamos ver se eu consigo pra sítio de novo agora e é isso aí rapaziada um abraço aí fiquem todos com Deus